Senhor presidente, caros colegas, aos presentes, aos ouvintes, rapidamente também, vamos lá. Domingo agora foi comemorado o dia mundial sem carro. Sem carro, sem moto, né? Pode passar o próximo. E uma solução para não ter carro é ter transporte coletivo adequado. Então está aí um projeto do VLT, independente das discussões que a CTA vai apresentar, o COCA vai apresentar, a solução para Araquara e para qualquer cidade seria realmente o VLT. Pode passar outro? Resultado, quero parabenizar aqui o Marcelo Barbieri, nosso prefeito, secretário de Trânsito, COCA Ferraz. Resultado deste ano aqui com as reduções de 20% do número de acidentes com vítimas, uma redução de 40% do número de vítimas de trânsito e redução de 60% do número de vítimas fatais. Isso aí com as alterações que o COCA tem implantado junto com o prefeito, evidente, na cidade de Araquara. Dia 18, quarta-feira, comparecemos a uma palestra feita pela Defesa Civil aos alunos do SESI. Pode passar? Dia 19, quinta-feira, representamos a Câmara na Feira da Indústria e Quarta Rodada de Negócios, do Siesp. Dia 20, sexta-feira, comparecemos no seminário sobre trens turísticos, memória ferroviária em Rio Claro. Para quem não sabe, a Araquara tem um projeto já no governo federal, se não me engano, há dois anos e meio. Talvez saia o trem turístico de Araquara. Ontem fomos procurados por servidores do DAE, queriam falar sobre adequação salarial. Tivemos reunião na sala do presidente também e gostaríamos de ter também uma conversa com os demais vereadores, para a gente possa conversar com o superintendente do DAE sobre esse assunto e, posteriormente, com o prefeito. Em seguida, acompanhamos a entrega do veículo adaptado a portadores de paralisia cerebral. Aí o presidente da UNDAE, o William Lee. Próximo. Eu vou passar alguns dados, que eu, lendo o jornal, a Folha de São Paulo, no dia 21, dados comparativos de Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara. Aí a quantidade de habitantes, Araraquara tem um peso 1, São Carlos com 236 mil, teria 1,07 em relação a Araraquara, e Ribeirão Preto, com 649 mil habitantes, teria um peso de 2,93 vezes mais que Araraquara de habitantes. Pode passar ao próximo. Aí mostra os servidores municipais. Araraquara tem 5.870 servidores, São Carlos 3.900, Ribeirão Preto 9 mil servidores. Aí um dado comparativo, proporção Araraquara. Se a gente pegar São Carlos, que tinha 3.900, se for adotar o mesmo critério comparativo de Araraquara, ela teria que aumentar o quadro de pessoal dela, de servidores, em 61%. E Ribeirão Preto teria que aumentar para 91%, para ter o mesmo nível dos... Pode passar ao próximo. Aí mostra o número de habitantes por servidor municipal, ou seja, cada servidor do município de Araraquara atende 35,8 cidadãos. Em São Carlos, 60,6 cidadãos. E Ribeirão Preto, cada servidor de Ribeirão Preto atende 72,2 cidadãos. Pode passar. Isso é qualidade de vida, por isso que Araraquara é a 14ª do Brasil e a 7ª, um dos índices de qualidade de vida. Ou seja, se a gente for comparar, por exemplo, São Carlos e Araraquara, nós temos cerca de 42 creches. São Carlos deve ter 12. E assim vai para o posto de saúde e assim por diante. Falta dos servidores municipais. Isso é um dado preocupante. Ribeirão tem 72 mil faltas, São Carlos 17 mil, Araraquara 31 mil faltas de servidores. Próximo. O número de faltas de servidor público entre janeiro e agosto de 2013. Faltas por servidor. Cada servidor faltou 5,3 dias em Araraquara, 4,4 dias em São Carlos, 8,5 em Ribeirão Preto. Até aí está mais ou menos. Licença médica de servidores municipais. Araraquara estoura. 5.161 licenças, São Carlos 1.500, Ribeirão Preto, que tem 9 mil servidores, tem 4.800 licenças. Próximo. Percentual de licenças médicas sobre a quantidade de servidores. Então Araraquara está disparado na frente. É um dado negativo. Eu já comentei com o prefeito Marcelo Barbera, e vou encaminhar, inclusive, esses dados para o prefeito. 16,6% das faltas dos servidores de Araraquara são licença médica. Pode passar mais um minuto. Fechou. Para fechar esse um minuto, só para dizer para a Gabriela e para todos os vereadores, que a Comissão de Transporte tem se reunido, sim, com a CTA, para acompanhar as medidas que estão sendo adotadas. A Comissão de Transporte, inclusive, está aberta ao diálogo. Vamos fazer reuniões, não só com a Gabriela, quem quiser fazer reuniões, quem quiser colaborar. Podemos até estar fechando debates aqui, audiências, debates, ou comissão de estudo, seja o que for, para que a gente possa, aliás, está aberta para sugestões. Quem quisesse e quisesse fazer, já poderia estar fazendo sugestões, vindo para dialogar, de qualquer outra maneira. O asfalto, para dizer sobre o asfalto, esses 17 segundos, o Marcelo Barbieri, nunca nenhum prefeito de Araraquara fez tanto asfalto como ele fez. Tem problema este ano? Está tendo problema, sim. Ele está indo para Brasília, tentando conseguir aí 60 milhões de reais para asfaltar, não só todas as chacas de Araraquara, mas para investir na melhoria do asfalto. Muito obrigado.